Vem exercitar sua mente na Palavra de Deus. Responda as perguntas bíblicas em 10 segundos. Em cada resposta correta, você ganhará um ponto. A pergunta bônus valerá 5 pontos. No final do vídeo, quero saber quantas perguntas você acertou. Você está no canal Quiz Maravilhoso. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever, pois toda semana tem vídeo novo como este. Agora peço humildemente o seu like para irmos para o quiz. Pergunta de número 1. Em que lugar morreu Moisés? Letra A. Monte Tabor. Letra B. Monte Oreb. Letra C. Monte Sinai. Letra D. Monte Nebo. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. Monte Nebo. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó e o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das Palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaac, e Jacó, dizendo, a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. A resposta bíblica está escrita em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1 ao 5. Pergunta de número 2. Com que idade morreu Moisés? Letra A. 115 anos. Letra B. 107 anos. Letra C. 120 anos. Letra D. 190 anos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. 120 anos. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, me, perdeu o seu vigor. A resposta bíblica está escrita em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. Pergunta de número 3. Qual foi o primeiro sinal que Moisés deveria fazer para mostrar que havia falado com Deus? Letra A. Fazer chover. Letra B. Transformar bordão em cobra. Letra C. Água em sangue. Letra D. Mão leprosa. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Transformar bordão em cobra. E o senhor disse-lhe, que é isso na tua mão. E ele disse, uma vara. E ele disse, lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. A resposta bíblica está escrita em Êxodo capítulo 4, versículos 2 ao 4. Pergunta de número 4. Qual mar foi aberto por Moisés? Letra A. Mar grande. Letra B. Mar morto. Letra C. Mar vermelho. Letra D. Mar da Galíleia. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C. Mar vermelho. Lançou o mar os carros de Farão e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. A resposta bíblica está escrita em Êxodo capítulo 15, versículo 4. Pergunta de número 5. Quem Deus manda Moisés a juntar e levar consigo para falar com o rei do Egito? Letra A. Os jovens. Letra B. Os anciãos. Letra C. As mulheres. Letra D. As crianças. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B. Os anciãos. Você está procurando uma maneira prática de aprender e explorar a Bíblia? Clique no link do primeiro comentário fixado para acessar um canal que traz a narrativa das escrituras sagradas, ideal para quem deseja aprender mais sobre a Bíblia, mas tem pouco tempo para ler. Permita que a palavra de Deus, permita que a palavra de Deus, permita que a palavra de Deus ressoe em sua vida de uma nova forma. Pergunta de número 6. Quanto tempo demorou a primeira praga com a água do milo em sangue? A resposta correta é a letra A. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram sete dias, depois que o Senhor ferir o rio. A resposta bíblica está escrita em Êxodo capítulo 7 versículos 24 e 25. Pergunta de número 7. A resposta correta é a letra A. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos quando falaram a faraó. A resposta bíblica está escrita em Êxodo capítulo 7 versículos 7. Pergunta de número 8. Em qual monte Deus falou com Moisés pela primeira vez? Letra A. No monte Sião. Letra B. No monte Carmelo. Letra C. No monte Moriá. Letra D. No monte Horebe. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D. No monte Horebe. E apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarsa, e olhou, e eis que a sarsa ardia no fogo, e a sarsa não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarsa não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarsa, e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A resposta bíblica está escrita em Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Pergunta de número 9. Qual era a função de Moisés em Midian? Letra A, sacerdote. Letra B, pastor. Letra C, comerciante. Letra D, agricultor. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, pastor. E apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. A resposta bíblica está escrita em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Pergunta de número 10. Quantos filhos teve Moisés? Letra A, um filho. Letra B, dois filhos. Letra C, cinco filhos. Letra D, sete filhos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, dois filhos. E Getro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviará, com seus dois filhos, dos quais um se chamava Gerson. Por que disse, eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer? Por que disse, o Deus de meu pai foi por minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó? A resposta bíblica está escrita em Êxodo, capítulo 18, versículo 2 ao 4. Pergunta de número 11. Qual é o significado do nome Moisés? Letra A, escolhido de Deus. Letra B, príncipe das águas. Letra C, tirado das águas. Letra D, ungido de Deus. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, tirado das águas. E, quando o menino já era grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse, por que das águas o tenho tirado? A resposta bíblica está escrita em Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Pergunta de número 12. Qual era o nome do primogênito de Moisés? Letra A, Caleb. Letra B, Gerson. Letra C, Eliezer. Letra D, Josué. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Gerson. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, peregrino foi em terra estranha. A resposta bíblica está escrita em Êxodo, capítulo 2, versículo 21 a 22. Antes de irmos para a pergunta bônus, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum de nossos vídeos. Agora vamos à pergunta bônus, valendo 5 pontos. Responda corretamente. Qual era a nacionalidade do homem que Moisés matou? Tempo para pensar. A resposta correta é egípcio. Moisés fugiu do Egito e habitou em Midian, onde se casou com Zípora. A resposta bíblica está escrita no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Agora me diga nos comentários, de onde você é? E quantas perguntas você acertou? Se você acertou mais de 8 perguntas, você teve um resultado excelente. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.